Música Orçamento do Ministério da Solidariedade Social na Inclusão Tinha Rinhurua Ronresinhat Aloca barra clima manutenção e infraestrutura no subsídio idoso E o debate do Orçamento Geral do Estado Tinha Rinhurua Ronresinhat Faz a especialidade de valor da TOLU E o Parlamento Nacional segundo ano Ministra da Solidariedade Social na Inclusão Verónica das Dores Ateten O Simontante Tocon Rônul Resiné Orçamento barra que se aloca barra manutenção e infraestrutura no subsídio idoso O que eu explico é que nós temos que fazer O que nós temos que fazer O que nós temos que fazer O que nós temos que fazer Mas nós temos que fazer O que 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 nós temos que fazer A intenção é difícil E a central ao mesmo tempo Nós E a distrital O que nós temos que fazer 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 A comunicação da rede social No inclusão Passa-ona No Tocon Rônul Resiné O funcionamento Desenvolvimento institucional No montante Tocon Rônul Resiné O programa Inclusão Social Rochimadia, bem-vindes-menes, ZMN.